E aí, moleque, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. Como eu avisei lá no Instagram, quem ainda me acompanha lá já tá ligado que hoje eu vou postar um Elbas Clocker News aqui no Manoelba, né cara? Eu vou postar um vídeo informativo para nós falarmos sobre o pacotão de reforços que a equipe do Barcelona planeja contratar para a próxima temporada. Se você quer saber todas as contratações que o Barcelona está planejando para reforçar o seu elenco, fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Então já vamos apoiar esse primeiro vídeo, já clica no gostei se você quer que eu traga mais conteúdos desse tipo. Lembrando, eu não vou acabar com o PES aqui no canal, só vou mesclar com o conteúdo de futebol real para ficar um pouco mais variado o conteúdo aqui para vocês. Então deixa o seu gostei se você também quer ver mais informações do Mundo da Bola. Se inscreve aqui no canal, eu vou trazer tanto PES, FIFA, futebol real e tudo que você vai ver aqui nesse canal maravilhoso, tranquilo? Também me segue lá no Instagram, aqui na tela, os preferidos estão aqui no primeiro link na descrição, lá vocês sempre tem acesso a conteúdos exclusivos que não saem aqui no canal também, tranquilo? E vamos sempre ter tempo, bora pro vídeo. Bom pessoal, como eu falei pra vocês, hoje é um vídeo muito diferente, eu trouxe muitos poucos vídeos de futebol para esse canal, né cara? Foram, dá pra contar nos dedos o tão pouco de vídeos que eu trouxe falando sobre mercado da bola, falando sobre transferências e tudo mais. Então hoje vocês estão lisonjeados de poderem sim ver essa nova face do canal. Hoje, como eu falei pra vocês, nós vamos dar uma olhada, vamos dar uma repassada pelo pacotão de reforços que o Barcelona planeja contratar para a próxima temporada, pra conseguir reforçar o seu time que já não tem grandes resultados como no passado. Mas calma aí. Não faz muito sentido, né cara? Eu falar sobre o Barcelona e estar com a camisa do Tottenham, né mano? Então vamos resolver essa situação em 3, 2, 1 e... Pronto, agora sim estamos devidamente trajados, da cabeça aos pés, sim cara, literalmente. Hoje sim estamos preparados, vamos falar sobre o Barcelona, quem eles querem contratar, quem eles querem mandar embora. Fica de olho, né mano? Primeiramente vamos começar a falar daquela que é muito esperada por todo mundo, né cara? Tenho certeza que você quer ver sim, algum dia, o Neymar voltando ao Barcelona. Quem não sabe, quem não tá acompanhando os boletins informativos, eu venho aqui pra te acudir, né cara? Porque tem muitos humores falando que o Barcelona já está muito bem encaminhado à contratação do Neymar. Inclusive nesses últimos dias surgiu a bomba de que o PSG teria aceitado uma proposta para o Barcelona para ser vendido o Neymar e já sim se encontrar na próxima temporada na equipe da Cataluña. Será que isso vai acontecer? Quem não sabe hoje, o Daniel Alves, quem não sabe, atualmente atua pela equipe de São Paulo. Tenho certeza que todo mundo sabe disso, né cara? Ele tem um forte vínculo tanto com o Neymar quanto com o Barcelona. Jogou muitos anos no Barcelona, conhece o Neymar da seleção brasileira e ele sim alertou que o melhor para a carreira do Neymar agora é voltar ao Barcelona. Porém hoje, dia de 21 de julho, o Pinto é uma formação que talvez tenha esfriado um pouco a negociação. Que talvez sim, devido ao prejuízo que eles tiveram com a pandemia, com a quarentena, eles também não estão com tantos dinheiros em caixa para conseguir investir no Neymar e também talvez o PSG não esteja se estudando tanto assim a possibilidade de mandar ele embora. Quem não sabe, o Neymar até então era bem queimado com a torcida do PSG. O PSG queria sim, e isso dava até uma possibilidade de poder emprestar o Neymar para alguma equipe europeia e queria a todo custo vender ele, né cara? Só que agora a situação mudou um pouco. O Neymar está se tornando não ídolo, mas sim um grande craque, um jogador indispensável na equipe do PSG. A torcida o adora e ele faz cada magia diferente a cada partida que passa. Então o PSG está vendo. Cara, estamos com uma boa possibilidade de chegar à final da UEFA Champions League. Então não é tão bom assim vender o Neymar agora, né cara? Então talvez todos esses acontecimentos tenham esfriado um pouco a negociação. Isso sim diminuiu muitas chances disso acontecer nos próximos meses. Então infelizmente as chances do Neymar deixar a equipe do PSG e ir para o Barcelona já na próxima temporada são muito pequenas. Além disso também, uma transferência que o Barcelona está estudando muito fazer na próxima temporada é sim a troca do Coutinho pelo Gendouzi. Quem não sabe, o Gendouzi é um volante muito bom, muito promissor da equipe do Arsenal francês que está jogando bastante nessas últimas temporadas, mas infelizmente não tem mais espaço na equipe do Arsenal. E o Barcelona sim estuda a possibilidade de também dar o sem espaço na equipe do Barcelona, o Coutinho, pelo Gendouzi e quem sabe sim receber alguma quantia em volta, né? Porque atualmente o Coutinho é avaliado em 15 milhões de euros a mais do que o Gendouzi. Então talvez eles possam estudar a possibilidade de fazer uma troca e quem sabe sim o Arsenal ainda assim dar uma quantia de volta pelo Gendouzi e essa troca para o Barcelona. Você acha que pode ser interessante? Você acha que pode ser benéfico para a equipe da Cataluña? Deixa aqui nos comentários. Vale a pena destacar que atualmente o Coutinho joga pela equipe do Bayern de Munique e está emprestado para a equipe alemã, mas infelizmente não irá prosseguir para a próxima temporada. Irá sim retornar ao Barcelona, a equipe que ele já se encontra totalmente sem espaços. Por isso sim já deve ser negociado na próxima temporada. Além disso também, pessoal, outro jogador que pode estar reforçando a equipe da Cataluña na próxima temporada é simplesmente o Lautaro Martínez. O Barcelona não esconde o interesse que tem no jogador e há muitas janelas de transferência que estão se tentando reintegrar ele à equipe. Só que realmente a Inter de Milão está muito forte ao par e não quer liberar o jogador fácil assim. Inclusive quer que ele permaneça na equipe. Nas últimas semanas o Manchester City apresentou uma proposta oficial para retirar o jogador da equipe de Milão. E o que aconteceu? Simplesmente o jogador recusou e não quer ir para o Manchester City e na esperança sim de uma próxima janela ele conseguir sim acertar com a equipe do Barcelona. Então sim, é isso só reforçar ainda mais os rumores de que talvez o jogador Lautaro Martínez esteja sim indo à equipe da Cataluña e reforçando a equipe do Barcelona. Seria uma boa contratação? Sem dúvida nenhuma o Barcelona ia sair ganhando demais se conseguisse trazer esse jogador. Outro jogador também que o Barcelona estuda com muito bons olhos trazê-lo à equipe é sim o Eric Garcia, jogador formado na sua canteira só que atualmente reforça a equipe do Manchester City. Quem não sabe, o Barcelona nesses últimos jogos, principalmente nessas partidas finais de temporada está enfrentando muitos problemas em sua defesa. Sim, o ataque às vezes joga bem e a defesa acaba entregando a paçoca. O Taylor Stegen é um dos jogadores menos criticados da equipe mas a sua zaga realmente deixa muito a desejar em muitos pontos. Então o Barcelona sim está estudando a possibilidade de reintegrar o seu antigo jogador Eric Garcia. que atualmente reforça o Manchester City. É um pedido pessoal do treinador Kik Sentien que quer sim e sonha um dia ter esse jogador de volta à sua equipe. Por falar em Kik Sentien, será que ele continuará na próxima temporada na equipe do Barcelona? Bom galera, isso felizmente parece que não vai acontecer. O treinador está meio queimado, principalmente com os jogadores do elenco que atualmente sonham em algum dia conseguir sim trazer o holandês Kluivert sim, para ser o técnico da equipe. Os principais jogadores do elenco sim já não esconderam a sua insatisfação com o trabalho do Kik Sentien e o desejo que eles têm sim de trazer o Kluivert para sim ser o treinador da equipe na próxima temporada. Então o Kik Sentien está cada dia mais queimado, tanto com os jogadores quanto com a diretoria e a torcida. Então muito dificilmente ele prossegue para a próxima temporada sendo o treinador do Barcelona. E isso também pode causar uma euforia de vocês, torcedores, para falar mas o Xavi Hernandes, será que ele não seria o técnico, o nome certo para ser escolhido na próxima temporada? Quem não sabe, o Xavi Hernandes, ídolo da equipe do Barcelona, ídolo da seleção espanhola sim, tinha rumores falando que ele poderia sim já na próxima temporada ser o treinador da equipe do Barcelona. E o presidente do Barcelona ouvir essas especulações, ele deu sim um pronunciamento oficial. Ele disse sim que o Xavi será treinador do Barcelona algum dia, em um futuro próximo, mas não agora. Então isso sim já descarta toda a possibilidade de quem sabe o Xavi já na próxima temporada assumir a equipe do Barcelona. E isso só fortalece ainda mais os rumores de que o Kik Sentien dará vaga sim para o Kleiber no comando técnico. Outro jogador também que pode estar reforçando a equipe do Barcelona é o Aubameyang. E quem não sabe, o Aubameyang sim tem muito interesse em deixar a equipe do Arsenal. Ele não tem interesse nenhum em prosseguir para o próximo ano. Inclusive o Arsenal estava tentando um contrato de renovação para ele prosseguir mais algumas temporadas da equipe de Londres. Só que ele simplesmente pausou, congelou essas renovações. Uma possível esperança de poder receber uma proposta oficial e deixar a equipe do Arsenal para sim integrar a equipe do Barcelona. É o sonho do Alba sim algum dia jogar, quem sabe já na próxima temporada. Na equipe do Barcelona, o Barcelona já não escondeu o seu interesse de contar com o Aubameyang na próxima temporada. É um jogador rápido, velocista, que faria muito bem. É o time. E quem sabe sim o Barcelona possa estudar, envolver algumas moedas de trocas. E inclusive o Dembélé possa ser incluído na negociação para facilitar com que a equipe do Arsenal libere o jogador. O jogador já mostrou a sua vontade de chegar ao Barcelona. O Barcelona também tem vontade de contratar o jogador, de contar com o jogador na próxima temporada. Agora só falta realmente exclusivamente o Arsenal aceitar a proposta para sim o Aubameyang. Quem sabe na próxima ou depois já conseguir sim estar jogando na equipe do Barcelona. E também, novidade para ninguém, que a equipe do Barcelona, o elenco do Barcelona está em crise, né galera. E então o Barcelona sim está estudando, fazendo uma reestruturação completa no seu elenco. Principalmente no seu elenco principal, seu elenco titular. Tinha rumores falando que o Messi estaria deixando a equipe, coisa que eu muito pouco acredito que irá acontecer já na próxima temporada. Ele já mostrou para a imprensa a sua insatisfação com a equipe, com as atuações recentes que o time vem tendo. Não vem jogando bem, não vem agradando a torcida, nem o próprio jogador. E ele já deixou claro a sua insatisfação e falou sim que se eles não melhorarem vai ser muito difícil eles conseguirem classificar diante ao Napoli. Pontos muito confiáveis já deram sim a entender que o Messi está estudando uma possibilidade de quem sabe atingir novos ares na próxima temporada e deixar a equipe do Barcelona. Isso nós não sabemos o que vai acontecer, mas hoje, dia 21 de julho, surgiu um rumor de que talvez o Messi tenha se reunido com a diretoria para estudar a possibilidade de trazer novos reforços. Com a expectativa dos jogadores a gente irão prosseguir por mais algumas temporadas e não já na próxima temporada deixar a equipe do Barcelona. Mas é claro que para isso acontecer, alguns jogadores precisam sair. E entre esses jogadores que mais sim, vamos dizer que, possam deixar a equipe do Barcelona, estamos entre eles. O Coutinho, o Rakitic também tem muita chance dele ser utilizado como moeda de troca para trazer alguns desses reforços. O Dembélé também, que já não agrada algumas temporadas, chegou com uma grande expectativa sobre ele. Não conseguiu corresponder em ter um grande mercado lá na Europa. E também o Firpo, que não é muito utilizado pelo treinador e pode sim também ser utilizado como venda ou moeda de troca para trazer alguns dos novos reforços. E aí, você acha que o Barcelona dará a volta por cima e quem sabe irá conquistar ainda essa próxima Champions? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que o Barcelona tem tudo para dar a volta por cima. Essa foi uma temporada para se esquecer. Não conseguiu conquistar nenhum título. Ainda tem a esperança de conseguir ganhar a Champions League. Mas ele sabe que com esse atual momento vai ser muito difícil disso acontecer. Então, esperamos sim que o Barcelona consiga trazer os novos jogadores. Consiga assim, reestruturar sua equipe. E fazer-se uma equipe bem competitiva para quem sabe disputar. E quem sabe também ganhar todos os torneios do ano que vem. Deixe aqui nos comentários se você curtiu esse vídeo do mercado da bola. Inclusive, nós trouxemos muitas informações muito bacanas aqui para vocês. Então, já deixa o seu gostei se você apoia mais aqui no canal. Eu não vou acabar com o PES, não vou acabar com o FIFA. Mas eu estou usando a possibilidade de trazer um ou dois vídeos por semana desse estilo aqui para vocês. Curtiram? Então, deixa aqui que eu quero saber. Eu fico por aqui, galera. Não esqueça de me seguir lá no meu Instagram também. E lá nas minhas redes sociais que estão todas aqui na descrição. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Falou! Here we go! 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 Obrigado.